Pessoal, vamos começar aqui fazendo essa linha e aqui a gente vai puxar para baixo, para cima, fazendo tipo uma parede e aqui a gente vai fazer essas linhas para marcar tanto a parede da lateral direita, como a base do teto e o piso, tá bom? Olha só, como se tivéssemos feito dois caminhos, um caminho no piso e o mesmo para o teto. Essa parte aqui, eu vou marcar aqui tipo um retângulo, como se estivesse fazendo uma porta, porque essa parte aqui ela vai ficar totalmente pintada de preto. Agora com uma régua, você pode usar o lápis também, tá? Ou já ir direto com o marcador e aqui eu tô usando uma régua de curva francesa. Ela já tá bem velhinha, tá toda quebrada até, coitado. Precisando de uma nova. Aqui eu vou marcar primeiro com lápis, não vou usar o marcador logo de cara, porque é muito fácil você cometer algum erro nessa etapa. E eu vou fazer aqui a marcação das paredes. Você note que eu fiz essa primeira, ela é diferente da segunda. E aqui eu já vou marcar com o marcador. Aqui eu vou fazer divisões verticais. Note que, à medida que eu vou me aproximando da borda da folha, eu vou aumentando o espaço. Aqui eu vou apenas cobrir os traços de lápis que a gente fez usando a curva francesa. E aqui eu volto com a régua, fazendo o mesmo esquema que a gente fez na primeira parede. Note que, à medida que eu vou me aproximando da borda, eu vou aumentando a distância aqui entre os espaços. É esse distanciamento que vai dar aquele efeito de profundidade, tá bom? Então, aqui a gente fez as linhas verticais. E aqui eu vou dividir o meio com a curva francesa e, depois, dividir cada metade ao meio novamente. Viu só? Fazendo aqui, ó, quatro minicaminhos. Aqui é a mesma coisa, ó. Divido mais ou menos no meio. Pego aqui mais ou menos o meio de cada metade que eu fiz, ó. E faço a mesma divisão. São quatro partes. Aqui eu vou dividir bem no meio, que na vertical, eu vou traçar uma linha de uma ponta a outra da folha. E aqui também, cada metade dessa eu vou dividir ao meio. Usando a régua, né, de curva francesa. Ok. Também vou dividir em quatro partes. Aqui nós fazemos a mesma coisa. Peraí que eu tenho que ajustar a minha régua quebrada. Primeira metade, segunda metade. Não precisa ficar tão focado aí de fazer 100% certinho no meio, tá? É uma estimativa, tá? Você tem que tentar fazer o mais próximo possível. Como eu falei no início, tá? Essa parte aqui, similar a uma porta, eu vou pintar ela totalmente de preto. O tamanho não tem uma regra. Eu vou deixá-la um pouquinho maior, vou deixar mais ou menos aqui da altura da primeira parede. Aqui nós vamos começar a pintar o xadrez, tá? A gente vai fazer um quadrado de branco e um de preto. Vai intercalar isso em todas as paredes, tanto da lateral, quanto no teto e no piso. Aqui, pessoal, não tem muito o que explicar. Realmente, é só pintar montando aqui o tipo de xadrez. A gente vai fazer em toda essa parte da parede. No entanto, olha só, eu vou passar o lápis aqui para a gente ter uma prévia de como que vai ficar cada parte do desenho. Eu vou usar aqui um lápis bem escuro, tá? Um 4B ou superior. Eu estou usando o 5B e o 6B. Aí eu pego um lenço de papel, dobro aqui na diagonal, no meio, montando aqui essa ponta. E aí eu vou esfumaçar os tons de grafite que a gente fez aqui nesse lado da parede do desenho. Note que ele esfumaça bem o grafite no papel. E aí a gente cria um efeito de degradê bem interessante. Aqui ainda não é o resultado final, é só para ficar aí aquela noção de como que vai ficar o desenho. Ok, e o resultado ficou como esperado. E eu vou aumentar aqui mais uma vez esse espaço. Pessoal, se eu mudar aí o tipo de marcador durante a hora que eu estiver executando o desenho, não tem importância, tá? É só porque eu tenho aqui algumas marcas diferentes, estão aqui ao meu alcance e às vezes eu acabo pegando um ou outro. Mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Aqui eu vou usar essas linhas da parede da direita como base para montar essa divisão aqui na horizontal. Tanto aqui na parte referente ao piso quanto ao teto. E eu vou usar a borda da da folha como medida para as linhas ficarem retas, tá? Eu não vou fazer marcação numérica, não vou medir, eu vou apenas me basear aqui na posição da régua com relação à borda da folha. Então, aqui as linhas, né? Todos os quadriculares já foram marcados, então agora é hora da gente fazer o preenchimento. A gente vai preencher todas essas marcações no estilo xadrez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Agora pessoal ó, com lápis, 5B, 6B de preferência, a gente vai fazer aqui ó. Amém. Esse degradê aqui ó, eu vou passar ele mais leve aqui nas bordas da folha e a medida que a gente se aproxima do fundo eu deixo ele bem mais escuro tá. Então aqui é um tipo de degradê mesmo Não importa a posição que você vai passar o lápis Se na diagonal, na vertical O importante é você não deixar o desenho riscado E a mesma coisa a gente vai fazer nas quatro divisões Então, escurece mais na parte do fundo do desenho E à medida que se aproxima da borda, deixa mais claro Tá bom, pessoal? É um degradê E aí com o lencinho de papel, o lencinho de papel higiênico Que a gente usou lá no início Eu vou esfumaçar aqui o detalhe desse desenho Pessoal, aqui é você quem vai dizer Quando que vai estar bom ou não Se você achar que o tom de grafite já está ok Que você ficou satisfeito com o tom de cinza aqui do degradê Ótimo, senão você pode estar passando outra camada Passando o lápis mais uma vez Escurecendo mais principalmente essa parte aqui no final É interessante você deixar um pouco mais escuro aqui nessa parte Porque é esse tom mais escuro Lembre-se sempre de uma coisa no desenho Que a sombra, partes mais escuras Dão efeitos de profundidade E o brilho sempre vai dar efeito de volume Então passando aí mais vezes o lápis A gente volta a esfumaçar Com o lencinho de papel Você pode fazer esse processo, né? Aplicar camadas de grafite Quantas vezes você achar necessário Principalmente se você não tiver um lápis 6B, 7B, 8B Nesse caso você tenha Se você tiver um lápis aí um pouco mais clarinho É até legal você passar aí mais de uma vez Duas, três vezes Enfim, as vezes que você achar necessário Para criar aqui esse efeito de profundidade O mais legal para você achar Não é necessário Mas se você quiser Você pode reforçar aqui essas partes Aqui eu estou usando a régua Mas caso você não tenha régua Você pode usar alguma Superfície arredondada Ou até mesmo a mão livre, tá bom? Um compasso se você tiver É um pouco mais complicado Mas dá para ajustar E aqui, ó Está o desenho pronto Não acho que você pode usar ele De qualquer lado Olha só Eu virei ele aqui Você tem uma visão do desenho E aqui também Mais uma vez Eu estou esfumaçando um pouco mais É só mesmo a questão de ajuste, tá bom? Como eu falei Isso aqui não tem um limite E toda vez que você gira o desenho Você tem uma visão diferente do desenho Olha só Aqui a gente tem um corredorzinho um pouco mais estreito Aqui a gente tem um curvo, né? Um corredor mais largo E você pode, inclusive, interagir com objetos Por exemplo, aqui eu tenho um pequeno carrinho Olha só Você consegue até Encaixar ele no desenho Criando aí um efeito de ilusão Olha só Bem legal, né? Então, dá para você brincar bastante com esses desenhos 3D Você pode usar bastante a criatividade E procurar Sempre usar De formas criativas E, pessoal Esse Foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Eu espero de coração Tê-lo ajudado A fazer um desenho legal E Qualquer coisa, pessoal Comenta Se você quiser ver um tipo de desenho diferente Ou um tipo de desenho que você quer ver aqui Põe no comentário Fala o que você achou do desenho E Se você conseguiu fazer também Coloca aí Certo, pessoal? Um forte abraço E até a próxima